E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 85 da nossa série de Farm Simulator 2015 Já lotou aqui, vamos descarregar Aí, deixa eu ir descarregando, nem sei porque eu tô deixando esse caminhão aqui e ter que vir com a bazuca Ó, descarregando ali e descarregando aqui, olha só que praticidade, hein? Aí, beleza, descarregou aqui o meu, descarregou outra ali Vamos aqui continuar os trabalhos, já parou ali a colheitadeira novamente Não sei porque eu parei tão longe Aí, eu só tenho que trazer aquele caminhão de volta pra cá, não sei porque eu tô deixando aquele trator ali Espero que, não, não vai dar pra ele fazer o trabalho certinho E quando ele voltar, ele voltar só uma vez E uma coisa que eu vou tá fazendo nesse vídeo é isso aqui, ó Cadê, cadê, cadê? É, mods Mods, marcas, não Equipamento de civil cultura E aqui, ó, 50 mil, vou comprar Que cor, que cor, que cor? Branco, vai, vai, vai Opa, retrocedor não, quero comprar, vai branco Aí, beleza, posso buscar na loja Maravilha Deixa eu só redefinir ele pra agilizar o serviço Aqui Eu comprei branco, hein Comprei branco Vamos ver se veio branco mesmo Tá, beleza, deixa aqui Não, o case não dá Que o case não tem o... Aqui a paradinha na frente pra engatar ele A colheitadeira demorada pra descarregar, hein Deixa eu já ver um trator, ó Esse caminhão dá Trator no caso Caminhão não dá Vamos ver algum que tá à toa Esse aqui, não Nossa, eu tenho muito implemento Não Esse aqui, já vamos aproveitar e colocar ele lá pra trabalhar Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Esse aqui tá trabalhando Ou de fertilizar É, exatamente De fertilizar ele tá à toa Vai ser ele mesmo Só que carretinha, cara Carretinha, carretinha Eu não tenho carretinha Vamos providenciar isso agora Isso aqui, 24 mil Comprei um Vai, vai, vai Vendi as minhas Há muito tempo atrás Comprei de volta Deixa eu soltar esse Coisa aqui em algum local Aqui tá bom E o motivo, vocês já vão ver O que eu vou fazer com aquilo Eu vou tá eliminando O fim daquelas árvores ali, ó O fim do incômodo De tá manobrando o caminhão ali Deixa eu só tirar a bazuca, né Obviamente, tipo Aqui pro funcionário trabalhar Ó, soltei Vai bater lá Não, não tava com tanta velocidade assim Então, tira daqui Aí Vai fazer certinho Vamos ver É, ó Tá colhendo tudo numa passada só Beleza Vamos lá Agora ele não vai bater Mas a próxima vez aí Com certeza vai bater Vamos só pegar a carretinha Não, é aqui Redefinir ferramenta Sim Beleza Já tá aqui, ó Os dois implementos Tenho meus funcionários Que fazem O recolhimento deles Ó, na loja pra mim Vai Aí Beleza Ah, não deu certo Vamos fazer certinho aqui, ó Aqui, joga pra lá Ah, olha só que beleza Olha o que eu fui fazer Dei pra engatar Ah, que caramba É, olha só Ai Desbuga Ah, por isso que eu não gosto de mod Olha só, cara Mod é pedir pra bugar teu jogo Velho, sério Vamos redefinir tudo de novo Esse aqui não Aqui, ó Opa Ah, não Esse O problema Não, não dá Dá dois cliques Ô, caramba Aqui Que coisa chata Aí Só não passo por nenhum veículo É definir Isto Aqui Não Outro agora Não Não Ah Vamos aqui Vai Sai daqui Sai daqui Trator Vai Sai Sai Vamos fazer mais fácil Eu tô sofrendo aqui, ó Tratores, ó Aparece só os tratores aqui pra mim O que eu quero não aparece Não Esse Redefinir Sim Agora implementos Não Aparece Esse aqui Redefinir Beleza Vê se para de bugar agora Aqui Vamos pegar ele primeiro Sem bater Vai Se você ver Pega, pega, pega Aí, beleza Agora pega a carretinha Ó, ficou bacana Branco ele Aí Vamos selecionar o implemento Aqui da frente Vamos pressionar X Vamos pressionar O Para ele retrair o cano Já está cheia a coletadeira Não Ela está voltando O que mais? O que mais? Vamos abaixar, né? Vê Beleza E quais são as que incomoda Essas três Aqui da frente Vamos cortar o mais baixo possível Aqui Beleza Para não ficar o mínimo de toco possível Aí Não caiu Não caiu Beleza Não tem importância Vamos cortar Essa aqui Aí Se não cair Também é melhor ainda Assim Espero, né? Vamos ver Ó, essa aqui vai cair Não Cortei o pé dela Ela fica de pé Não sei como Aí Ah, também vou aproveitar Já Para não ficar Muita bagunça Vamos comprar o Que ele imprimenta E está moendo os tocos Ó, cairam Ah, claro A coletadeira passou derrubando tudo E agora Vem a parte legal Galera, ó Vou ligar B Liguei E vamos passar pelo Pé delas aqui, ó Ó Ih, sumiu a árvore Olha onde é que está a árvore Tudo dentro da Carretinha Ó lá Ih, uh, uh Muito Show de bola Só que não esperem Que eu vou usar muito Isso aqui, galera Eu não vou Ó lá 100% Já encheu Eu não vou usar muito Porque Como vocês viram Perde muita realidade Porque Fica muito fácil Ter lasca de madeira Eu corto Uma árvore mega gigante lá E Principalmente Essas aqui, ó Que é as que dão mais madeira Por assim dizer Aí fica muito fácil O jogo Vamos chegar ali Vamos guardar É, no último Se eu não me engano É, exatamente Aí nesse aqui Vamos manter um estoquezinho Aí, beleza É o fim do incômodo Daquelas árvores Agora não vão incomodar mais Vamos comprar aqui Equipamento Civil Cultura Esse aqui, ó 5 mil baratinho Já vamos redefinir ele Aí E vamos lá Triturar aqueles troncos Beleza Beleza Essa carretinha Pode ficar aqui Esse negócio também Já que desengatou Da frente Sem querer Fica aí esses dois Não vou mais Usar Se usar Para alguma coisa Que tenha que cortar Essas arvorezinhas Que essas árvores São muito chatas Velho Para Para levar Para vender elas E não vale nada Quase Como vocês viram Eu tive que cortar Três árvores Para encher uma carretinha Sendo que as outras Grandonas Se eu cortar uma Já enche na hora Vamos chegar ali Vamos cortar uns tocos Primeira vez Que eu vou fazer isso Vamos ver como é Que é Cadê? Agora quero ver Eu achar Vamos ligar a luz aqui 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 tem um Escondido Vai Será que é só ligar? B Olha só Show de bola Tá aí Demora muito Deixa eu abaixar Não Aqui eu ergui Ô caramba Ai Aí ó Triturando O toco Sumiu Cadê o outro? Aqui tem mais um Vai tritura esse daí Aí por menos Não fica esses tocos Incomodando Aí foi Mais um O outro tá aqui ó Beleza Agora não vou ter mais o Incômodo De tá Ter que Mano Já foi? Ah não De ter que Manobrar os Os implementos Aí Beleza Agora fica muito mais fácil De ele manobrar Vamos só Pegar ali o case Novamente E ir lá Descarregar Aquela Coletadeira Aí beleza Sobramos aí Com 270 mil Ainda Logo logo Vou tá comprando Os implementos De civil cultura Somente Ter uma boa Oferta Ou Não sei Vou esperar Mais um pouco Ver se tem Alguma Mega oferta Por assim dizer Por silagem Porque se não Eu vou vender tudo Lá mesmo E eu vou comprar logo Os implementos De civil cultura Mas tô finalizando Esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Se não for inscrito No canal Se inscreva Compartilhe Que dá uma grande força E é isso aí galera Até a próxima